Este é o centro de Teresina hoje. E este é o centro de Teresina daqui a alguns meses. Há muito tempo atrás, esta área foi construída para os pedestres. Com o passar do tempo, foi ocupada desordenadamente pelos ambulantes. Hoje, são os pedestres que têm que disputar o espaço com centenas de bancas, seus camelôs e as mais diversas mercadorias. Se tornou até difícil caminhar por aqui. A paisagem será modificada com a retirada dos camelôs das ruas e calçadas. Três obras serão iniciadas logo após a inauguração do shopping da cidade. A reurbanização das ruas Simplício Mendes e Álvaro Mendes e a reforma da Praça Pedro II. A rua Simplício Mendes e a rua Álvaro Mendes serão reabertas ao tráfego. Passarão a compor o sistema viário de acesso e saída ao centro da cidade. Mas numa proposta diferenciada. Há um tráfego disciplinado, organizado, onde todas as atenções são voltadas ao pedestre. Para garantir segurança e conforto ao pedestre que deverá retornar ao centro da cidade. Além de duas ruas de acesso no centro, o terezinense ganhará ainda uma praça Rio Branco completamente recuperada em seu projeto original, respeitando as características do local. No projeto, ela faz uma releitura das linhas que ela teve um dia, né? Com um jogo de pavimentos em cor e colocação de bancos. E preservação de duas importantes atividades que são características daquela praça. As bancas de revistas e principalmente os engraxates. As três obras iniciais estão orçadas em 3 milhões e 600 mil reais. A Prefeitura já dispõe dos recursos. A previsão é de que as obras que estão em fase final de licitação sejam concluídas em seis meses. A Prefeitura já dispõe dos recursos.